Pessoal, a gente fez há pouco tempo um vídeo falando que você ganhando 120 mil dólares por ano é pouco dinheiro no Canadá. Esse vídeo gerou uma polêmica enorme, debate, inclusive debate interno comigo e com a Fabiana, concordando e discordando de vários pontos. E hoje eu quero trazer para vocês uma matéria que diz exatamente sobre isso. O título da matéria é Técnico indiano diz que o salário de 115 mil dólares por ano no Canadá não é suficiente para ele. Ele trabalha com TI. E a internet reagiu com isso, obviamente. Então a gente vai trazer para vocês essa matéria, vou mostrar para vocês o vídeo dele falando, do depoimento dele e a gente vai comentar em cima disso. Beleza? Vem junto? Vambora. Bom, deixa eu primeiro mostrar. Esse foi o vídeo que a gente fez que gerou todo esse escarcel. Esse vídeo já veio de um outro vídeo que a gente comenta uma pessoa que fala também sobre isso, que falou que ganhava 120 mil dólares por ano de salário e não estava dando conta. E a gente quer trazer também outras opiniões. Eu acho que é muito interessante a gente abrir esse leque. Aqui a gente não tem rabo preso, pessoal. Aqui a gente traz tudo para vocês. Beleza? Beleza? Todos os lados, todas as opiniões são bem-vindas aqui. De bônus, vocês estão vendo aqui um tour por Vancouver, tá? Pelo centro de Vancouver, downtown. Tá aqui, ó. Do lado, vocês vão ganhar isso daí de bônus também no vídeo. Beleza? Lembra do like, se inscreve no canal, já faz no começo do vídeo. E depois você relaxa e passa para frente também o vídeo. Beleza? Vamos lá. Vamos para a notícia que vai ser muito, muito interessante. Eu vou começar mostrando o vídeo para vocês. O vídeo do depoimento desse rapaz e depois eu vou traduzir a notícia para vocês. Beleza? Vem junto. Bora. Bom, tá aí. Vamos lá. Vou atualizar de novo para vocês verem desde o começo, tá? Vamos lá. Ele paga mais ou menos US$ 3.000 de aluguel, tenho 8 anos de experiência e trabalho com TI. Trabalho com sistema de ERP. Ele está falando um pouco das qualificações dele, tá? A gente vai depois entrar em detalhes. Ele falou que a certificação de inteligência artificial seria bom para entrar no mercado. Um pouco mais ou menos. Um pouco mais do que um pouco. Bom, esse foi o vídeo. Agora eu vou trazer para vocês, eu vou traduzir para vocês essa matéria de um veículo indiano. Um veículo indiano que fala sobre vários países e ele focou no Canadá. Então essa é a matéria do NDTV, que é específico para o público indiano. Então é uma plataforma que vocês não vão ter muito acesso, não é muito fácil. Então por isso que eu acho que é legal trazer aqui para vocês. Beleza? Eu vou traduzir essa matéria aqui para vocês e em detalhes eu acho que vai ser bem interessante. Ela foca no público indiano, mas eu modifiquei algumas coisas para focar para a gente, brasileiros. E falantes de português no modo geral. Beleza? Então vamos lá. Então a matéria, né, usa o título aqui de um técnico indiano, diz que o salário de 115 mil dólares por ano no Canadá não é suficiente e a internet reage. No vídeo o homem também falou sobre o gasto de quase 4 mil dólares canadenses com aluguel, o que repercutiu entre muitos usuários da mídia social. Um técnico de origem indiana expressou sua insatisfação com seu salário de 115 mil dólares canadenses no Canadá, que provocou uma discussão nas mídias sociais. Em uma entrevista com o Salary Scale, um canal do Instagram focado em explorar salários e crescimento de carreira, o homem revelou que o alto custo de vida em Toronto, onde ele trabalha para o InfoSys, para a InfoSys é a empresa, né, é um fator importante. Ele também falou sobre o gasto de quase 4 mil dólares com aluguel, o que repercutiu entre muitos usuários de mídia social. É, eu também acho um pouco alto esses 4 mil dólares, tá? O aluguel a gente sabe que não é barato, mas 4 mil dólares eu não sei o que que ele tá alugando, se é uma casa gigante, enfim. E não vem ao caso, inclusive, né? Vem ao caso que é o gasto que ele quer, a casa que ele tá atrás, que ele idealizou, né, vamos dizer. Bom, no vídeo o homem compartilhou que ganha mais de 100 mil dólares canadenses, quando lhe perguntaram se ele acha que a quantia é suficiente, ele respondeu que não está satisfeito com o dinheiro. 100 mil dólares não é suficiente. Ele não está satisfeito com 115 mil dólares por ano como especialista de SAP em Toronto. O clipe foi compartilhado há apenas algumas horas, desde então ele acumulou mais de 73 mil visualizações e mais de mil curtidas. A publicação também provocou uma discussão. Ele deveria se preparar e trocar de empresa para ganhar mais dinheiro. As transferências dentro da empresa, em empresas de serviço, não pagarão um bom salário. Seria, seja nos Estados Unidos ou no Canadá, escreveu um usuário. Ou seja, segundo esse usuário, você pode galgar um salário melhor numa outra empresa, né? Abre aspas aqui. A humanidade nunca se satisfará com dinheiro. Aproveite a vida no Canadá. É 20 vezes melhor do que a Índia, mesmo nas circunstâncias atuais, disse outro usuário. Abre outra aspas aqui. Um aluguel de 3 mil dólares por mês é uma loucura, disse um terceiro usuário. Eu também trabalhava com ciências biológicas na InfoSys SAP. Eles querem me mandar para os Estados Unidos. A maioria dos meus colegas foi para lá e mudou depois de um ano, compartilhou outro. Aí ele foi para lá e voltou para o Canadá depois de um ano. Enquanto isso, em um vídeo anterior, um casal de indianos radicados no Canadá compartilhou sua história inspiradora de conseguir uma renda anual combinada de 200 mil dólares por meio de suas carreiras bem-sucedidas no setor de tecnologia. O casal também ofereceu conselhos valiosos sobre como outras pessoas podem seguir seus passos. O marido, um programador habilidoso, e sua esposa, uma especialista em suporte, ganham 100 mil dólares canadenses por ano cada um. Quando perguntado sobre o segredo de seu sucesso financeiro, o marido enfatizou a importância de aprimorar suas habilidades por meio de certificações técnicas. Ele recomendou a busca de certificações como, como é que chama? Hadoop, Cloud Certified Screen Master ou Project Management Professional, PMP, para melhorar as perspectivas de carreira. Então, fica a dica aí pro pessoal que é de TI, isso daqui vai ajudar bastante a alavancar a sua carreira. E é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, pessoal. Era um vídeo mais curto mesmo, mostrando mais desdobramentos dessa história. Essa história tá dando o que falar e a gente vai trazer, inclusive, mais detalhes sobre isso com o José Cid, que é nosso consultor financeiro aqui no canal, inclusive. Nosso pessoal e no canal também, que tem uma série aqui no canal. E a gente vai trazer, o pessoal da Ectos vai contar pra gente também a opinião deles sobre esse assunto. O nosso tema era 120 mil dólares por ano no Canadá, não é um bom salário. E a gente vai entender se é ou não é. Você vê que as opiniões estão muito, muito divididas, inclusive com o pessoal também que assiste a gente. Quero comentário de vocês aqui embaixo, inclusive. Comentem, o que vocês acham disso? E é possível viver bem, viver muito bem com 120 mil dólares, 115 mil dólares no caso desse rapaz do vídeo? Comentem aqui pra gente continuar com essa discussão que a gente vai voltar. Isso daí vai longe. Vamos continuar porque eu acho que é importante. É importante, não é um assunto que a gente tem que fugir, não. E trazer todas as opiniões e comentários e opiniões diferentes. Viva a diversidade de opinião, né? É isso. Lembra do like, se inscreve no canal, passa o vídeo pra frente, pessoal. Gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa hoje? Passa o vídeo pra frente. Espalha. Beleza? Valeu e até a próxima.